Talvez vá funcionar Fazer tão bem pra mim Quero me levar Sem compreensão do fim Talvez vá funcionar Fazer tão bem pra mim Quero me levar Sem compreensão do fim O sagrado está Dentro de você O sagrado está Em você Fui tentando abandonar Minha mania de evitar Me desligando desse mundo e reconectar Com toda paz que eu preciso Encontrando bons amigos E simplesmente eu posso cagarar Toda vez que a vida bate Eu me entro no covete pra lutar Toda vez que eu me sentir sozinho Eu posso gritar Quando me encontrei Me conectei Não mais desanimei E eu fui e voltei Nunca mais parei Conheci a lei Me flotece Matrei do seu boleiro A caixa eu quebrei Talvez vá funcionar Fazer tão bem pra mim Quero me levar Sem compreensão do fim Loco, louco, louco, louco Até me senti bem disposto Pouco, pouco, pouco da noite Prisioneiro do desgosto Eu não sabia o que era ver Mas poucas horas me fizeram enxergar E dentro de uma caixa eu não posso ficar Ai, 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 ai Eu queria celebrar Ai, 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 ai Mas precisava me encontrar Eu nunca me senti assim É como se nesse fim Eu tô vendo o universo ficando finito Eu fico olhando tudo mais bonito Enquanto muitos acham esquisito O mundo não vai me enganar As riquezas não vão me levar Eu tô louco pra vencer Louco pra realizar Sendo um louco inteligente Sendo um louco muito louco Mais um louco consciente Mais um louco consciente Talvez vá funcionar Fazer tão bem pra mim Quero me levar Sem compreensão do fim Talvez vá funcionar Fazer tão bem pra mim Quero me levar Sem compreensão do fim Fazer tão bem pra mim Quero me levar Sem compreensão do fim Talvez vá funcionar Fazer tão bem pra mim Quero me levar Sem compreensão do fim